Passo a chamar o item de número 9, é o processo 48.500, 41.39, 2011 e 89. Recurso administrativo interposto pela Companhia Hidroelétrica de São Francisco, em face do alto de infração 85 de 2012 da SFR, referente à fiscalização na substituição Cotegipe das causas e consequências da ocorrência do dia 10 de junho de 2011. Diretor relator, doutor Divaldo Santana. Em 11 de outubro de 2011, a SFR realizou a fiscalização na substituição Cotegipe da Chesp, em virtude da ocorrência do dia 10 de outubro de 2011. De tal ação foi emitida o TN, que encaminhou o relatório de fiscalização, que descreve seis não conformidades de uma determinação. Em 15 de outubro de 2011, a empresa apresentou suas justificativas quanto descrito no relatório de fiscalização. Em 24 de outubro de 2012, a SFR emitiu o AI-85 com multa de mais de R$ 3.200.000, por considerar insatisfatórias as alegações apresentadas. A infração foi enquadrada no artigo 6º, inciso 14 e 16 da Resolução 63 de 2004. Em 14 de outubro de 2012, a empresa apresentou recursos administrativos. Em 29 de outubro de 2008, a SFR emitiu o despacho de R$ 2.689, que reduziu a multa para pouco mais de R$ 2.800.000. Em 10 de outubro de 2009, o processo foi amendo distribuído. Em 19 de outubro de 2009, solicitei à Procuradoria-Geral a análise do assunto, que foi feito pelo parecer nº 528, de 1 de 10 de 2012. É o relatório. Procuradoria. Tendo analisado o processo, a Procuradoria emitiu o parecer nº 528, de 2012, no qual se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso nos exatos termos do juízo de reconsideração. As não conformidades N3, 4, 5 e a determinação D1 não foram objeto de penalidade, vez que os argumentos apresentados pela CHES foram acatados pela SFR. A SFR, pela exposição de motivo de decisão de 28 de outubro de 2012, posicionou-se da seguinte forma. A N1, a SFR constatou a explosão do polo B do disjuntor aí do Estado, devido à falha do isolamento, o que decorreu da falha de manutenção. Isso acarretou a perda do equipamento e cortes de carga de 235 MW. A CHESP, em sua manifestação, afirma que a ocorrência foi devida exclusivamente à falha humana durante a execução da manutenção preventiva. A SFR manteve a penalidade. A N2 falha na tela de supervisão durante a mesma ocorrência, de 10 de 6 de 2011, o que dificultou o processo de identificação e de retorno à normalidade dos equipamentos e das cargas, além da violação dos requisitos mínimos de disponibilidade para a unidade de transformação, no caso 98,5% da transmissora. Em sua manifestação, não questiona a falha, porém informa que a disponibilidade mínima foi de 99,44% dentro dos parâmetros exigidos pelo procedimento de rede. A SFR concordou e cancelou a penalidade. Eu tenho uma pequena divergência, mas adianto com a SFR no que diz respeito a esse cancelamento da penalidade. A N6. Foi comprovado que a CHESP executou intervenção com risco de desligamento de toda a subestação contra a egípcia e a aprovação do NS. Essa intervenção foi lavaria das cadeias de isoladores e pedestais do barramento. A CHESP, em sua manifestação, alegou que houve falha de comunicação na fase de nivelamento CHESP-NS para liberar a intervenção. A transmissora entendeu inicialmente que a intervenção havia sido autorizada. A SFR não concordou e manteve a multa. No caso da N1, a falha de manutenção se refere ao fato de a equipe de manutenção ter liberado para a operação o disjuntor, mesmo este tendo sido reprovado nos testes de isolamento previsto na manutenção programada do equipamento. Já liberou para a operação o equipamento que tinha sido reprovado no teste. Em relação à N6, a SFR comprova, por meio de degravação dos contatos mantidos entre a operação do sistema do NS e o operador do sistema da CHESP, que a intervenção não estava autorizada pelo NS, contrariamente ao que tinha inicialmente alegado à CHESP. Porém, em seu recurso, a transmissora alegou que as atividades foram realizadas com o objetivo de eliminar o novo deligamento da substituição contra a CHESP e que a intervenção decorreu de erro de comunicação, sem a intenção de descumprir o procedimento de rede. Finalmente, a Procuradoria, via parecer, entende que procede à dosimetria da multa, uma vez que representa apenas 0,522% da receita livre da empresa no ano 2011, que foi de 1º a dezembro. Já considerado o cancelamento da não conformidade N2, quando o máximo seria 1%. Destaco, porém, que não concordo com o simples cancelamento da N2, que se for olhar lá atrás, a infração foi a falha de supervisão que existiu, ainda que sem grandes consequências no índice de disponibilidade. Nesse caso, entendo que a dosimetria deve ser modificada, alterando a abrangência e a gravidade. Na realidade, pensei até em advertência, mas a CHESP não atende àqueles pré-requisitos para transformar a penalidade pecuniária em advertência. Por isso, N2, que era R$ 347.000, é reduzida para R$ 115.906, e não a simples anulação. Aqui a última coluna, o valor total não aparece, pelo menos no meu quadro aqui, não aparece o número todo. Mas quando a SFE alterou a multa, alterou para R$ 2.880.000, alguma coisa, e com a minha proposta, a multa volta para R$ 2.997.000,00, mas ainda abaixo de R$ 3.228.000,00. Como nesse caso não está aumentando a multa original, então eu entendi que não precisava mais ouvir a empresa. Diante do exposto, porque consta do processo aí listado, voto por conhecer no método de aprovimento parcial ao recurso da CHESP, reduzindo a multa do AI para R$ 2.997.017,88, valorista que deve ser atualizado nos termos da legislação vigente. Ou seja, eu não acatei na íntegra o juízo de reconsideração feito pela SFE. É o voto. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Eu também voto com o relator e proclamo que a diretoria decidiu conhecer e dar aprovimento parcial ao recurso interposto pela CHESP contra o alto de inflação 85 de 2012, reduzindo uma multa nele imposta para R$ 2.997.017,88. Próximo item.